Música Música Lênano Morena bonita é minha beyoncé legs apertadinho me deixas bem dura Sei que tu adores do jeito que te deixa encharma Vaza no quarto, já é em cima da cama Vou comprovar a tua fama, minha ficha é o baby mama Cá nunca tens melaço, juro mesmo não te largo Preso no teu corpo tipo aço, hoje não caço Então enche, compro, drink, lavo Agarro teu cabelo, pelo, amasso e carinho Eu curto teu gemido, a noite é nossa Decoramos o quarto com rosas A life não é sempre mar de rosa Mas tá perto de ti, meu mundo fica rosa Não vou negar que tem uma ata que me mata Hoje, não diz mico bom debaixo de mata Não vou negar que tem uma ata que me mata Menina, somenta, jetosa, abusada Mulher da atitude, pensa que comanda Jardinha na rua, safada, na cama É legal por vós dós e tá plana, é mestre Vai guardar o misericórdia, pra morrer sabendo Jardinha na quarto, pra morrer hoje tem Roupa na tchon, cabeça na lua Deita de baixo, vou fazer um futuro Sou ta provoca, é vestido, imagina nua Hoje, não fica de mim, não tem só fã Não vou negar que tem uma ata que me mata Hoje, não diz mico bom debaixo de mata Não vou negar que tem uma ata que me mata Oh, yeah Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau.